Conselheiro Raimundo Moreira, para relatar a denúncia na Prefeitura Municipal de Jeremio Moab, processo 14776-19. Senhor Presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, trata-se de uma denúncia formulada pelos vereadores Adriane Santana dos Santos, Benedito Oliveira dos Santos, Ana Josefina Mello de Carvalho, Antônio Chaves, Manuel José Sousa Gama e Genilson de Jesus Vajão, contra o prefeito, senhor Denizaldo José dos Santos, e a senhora Maria Mônica Damasceno, secretária de Educação. Protocolado em setembro de 2019, a alegação é de supostas irregularidades acerca dos carros em comissão aos servidores aqui indicados, senhora Ediária Maniçoba Damasceno, senhora Rosivânia Damasceno Motinho, senhor Ediésio Maniçoba Damasceno, senhor Leomã Alves Motinho, e dos contratos dos servidores de provimento efetivo, senhora Alderiza Damasceno Santos e senhor José Eduardo Santana Fernandes, posto que os referidos servidores seriam familiares diretos da Secretária Municipal de Educação, senhora Maria Mônica, aduzindo que a nomeação e contratação dos parentes da Secretária Secretária configuraria o nepotismo. Argumenta também que nenhum dos familiares nomeados teria aptidão técnica que justificasse as referidas contratações. O gestor notificado alega, em síntese, que não houve ofensa, a súmula vinculante, número 13, que as contratações não figuraram prática de nepotismo, indenistindo qualquer nomeação feita diretamente pela Secretária, sendo que o agente responsável pela nomeação em presente caso corresponde ao gestor municipal, não tendo sido relatado qualquer vínculo de parentesco entre o mesmo que os referidos servidores. Submitido a parque de contas, manifestou-se pelo suencimento e número pela procedência da denúncia, recomendando a aplicação de multa ao gestor, bem como a imediata exoneração das servidoras a senhora Alderiza Damasceno Santos, a senhora José Eduardo Santana Fernandes, a senhora Jari Maniçoba Damasceno, a senhora Rosilvani, a senhora Eterio Zil e o senhor Leomão, ou da Secretária Municipal de Educação de Jareno A. Aqui nós transcrevemos, o que diz a súmula vinculante número 13. Ademais, fica clara a impossibilidade do gestor nomear para exercício de carga em comissão de emprego público, função gratificada ou contratada temporariamente, cônjuge de filhos, sobrinhos, irmãos, tios, avós, cônjuge dos filhos, irmãos, seus secretários, que tendem a citar a organização, inclusive, às outras figuras, a depender da irrazoabilidade da nomeação. Outro seu texto contido na súmula 13, deixa claro também que a verificação do parentesco não se dá exclusivamente em relação à autoridade nomeante, que é dando a nomeação de parente de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia e assessoramento. Em caso, a Secretária de Educação, a senhora Maria Mônica Damasceno. Por oportuno, deve-se destacar que o gestor, em momento algum, negou a existência do parentesco de servidores mencionados. No caso em tela, com o bem asseverado, a contratação de parentes da Secretária de Educação para ocupar cargos comissionados demonstra o descumprimento da súmula vinculante número 13 da regra prevista pelo artigo 37 da Constituição Federal. Dessa forma, ainda que demonstrar eventual capacidade técnica, não restaria afastada a nomeação ou não se tratarem de cargo de natureza política. Assim sendo, em se tratando de nomeação de parentes para cargos em comissão de natureza administrativa, despicenda análise curricular dos servidores, na medida em que a capacidade técnica para o cargo não afasta a irregularidade apontada. Com tudo o que nós estamos escrevendo, a posição de cada uma das figuras indicadas, e ao final estamos dizendo que, todavia, em consulta das publicações da imprensa oficial do município de Jaremo Abo, conforme pautaria 51 de 2020, em 3 de março de 2020, a senhora Maria Mônica Damasceno, secretária municipal de Educação, fora exonerada a pedido de suas funções, de forma que a presente anúncia perde o seu objeto, em razão de não mais haver vínculo entre os nomeados e referidos à secretária. Contudo, o nosso voto vai pelo conhecimento da denúncia e no mérito pela procedência, deixando contudo de aplicar a multa ao gestor, tendo em vista a exoneração pedido da referida secretária de Educação, deixando de haver, a partir de então, relação de nepotismo entre os nomeados e a referida secretária. É como voto, senhor presidente, senhor ex-conselheiro, senhora procuradora do Ministério Público. Em discussão, o voto do conselheiro Raimundo Moreira, no sentido de conhecer e no mérito julgar procedente a denúncia contra o senhor Beresvaldo José dos Santos, prefeito municipal de Jeremó. Não havendo, coloque votação. Não tendo divergência. Aprovado o voto do conselheiro relator Raimundo Moreira. Vossa excelência, mais uma vez, para relatar agora o recurso ordinário referente às contas da Prefeitura, de Feira da Mata. Processo 7204-20. Presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, esse, esse... de Feira da Mata. cm Abertura